Se você é proprietário de SW4 geração tubarão, pode ser que você já passou por isso. Tampa traseira não abrindo. Sim, a tampa traseira dela não abrindo. E agora? SW4, seu existente problema nos amortecedores da tampa traseira, guerreiros. E nesse caso aqui, a porta travou e não abre de jeito nenhum. Nem manual, nem eletronicamente, nem pegando lá. Todas as tentativas que a gente fez foram vans. Não deu certo de arrumar a tampa, de a tampa abrir. A única maneira agora é pelo aparelho, beleza? Gostou? Quer aprender como é que abre essa tampa traseira pelo aparelho? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Nós aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4, 19 do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o canal de cabanetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Guerreiros, como vocês viram na introdução do vídeo, a SW4 e seu problema de tampa traseira. Isso é de domínio público. Todo mundo sabe que a SW4, geração tubarão, dá problema nessa tampa traseira aí. E olha só, os amortecedores eram, eram R$ 7.500 cada um o mecanismo. A peça, vocês vão ver daqui a pouco, que peça que eu estou falando. Hoje está barato, R$ 3.000, menos da metade. Cada um, cada peça. Tem que comprar a original, a traseira para a gente trocar. Mas e agora, que a tampa está travada e não abre? Nem para frente, nem para trás. Travou no meio do caminho, nem para frente, nem para trás, no controle. Manualmente. E agora, como é que faz para abrir, hein? Como é que faz para abrir? Você ficou curioso? Certamente que sim. A belíssima SW4, geração tubarão, 16 de antes. Linda, né, Guerreiros? Linda, 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 linda. E ela tem esse problema, digamos, essa... Essa... Como é que eu vou falar para você? Essa... Esse calcanhar de Aquiles. O amortecedor da tampa traseira. E aqui ele mesmo. O Pai da Biela. Vim. O famoso frete negro. Olha a concentração deste homem. Olha o olhar. Parecendo o pensador daquela estátua. Olha só. Cortou o cabelo. Você não sou o dadinho. Sensacional, hein, Billy? Vamos lá. Começa, vamos começar no começo aí, Billy. Para a galera ver. Vamos colocar mais de lado aqui, assim, para ficar na tela do celular. E, Guerreiros, ó. Primeira coisa que você faz, vamos lá. Olha o começo. Olha o começo. Vamos, vamos, desligar a dele para não tocar a música. Ainda bem que pegamos na hora, estava só na propaganda. Vai lá, Guerreiros, ó. Começado no começo. Pega, você teve um aparelho no começo, ou qualquer aparelho. Você identifica o veículo, certo? Deixa eu desligar o farol, isso vai ficar melhor, Guerreiros. Toyota, né? Vamos lá. Ó. Toyota. Aí está falando aqui o que tem que fazer. Continua. Continua. Identificação automática. Olha lá. Olha lá. Vou esperar a vontade nele. Olha lá. Olha lá. Já falou que carro que é veículo, 16, tal, 34, 2.8, tal, tal. Ok. Aí já vai lá. Varredura de códigos, apagar códigos, motor, transmissão, freio de travamento. Olha lá. Rebag. E vai indo nos menus, tá vendo? Ó, no menu da parede, até o menu. Ó. 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 Mandou confirmar. Fazendo a comunicação. Executando a ligação do sistema. Aí tem código, dados, teste atuador. Vamos no teste. Teste atuador. Olha lá. Eu estou em teste atuador. É. Liberação da trava ligada, desligada. Liberação da trava, ó. Ligada, desligada. Vou clicar em cima. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Liberação da trava. Liberação da trava, ligada, desligada. Desligada. Agora, ó. Escutaram o barulho? Ligue de novo. Vamos lá. Vamos tentar gravar, Alex. Fecha lá. Ó. Vamos lá, Guerreiros. Ó. Aí, ó. A tampa abriu, ó. Abriu, certo? Eu vou fechar e vou falar para o Alex que trava ela lá. Vai lá. Agora, você faz o seguinte. Você faz o mesmo procedimento aí que eu fechei lá que eu vou filmar ela abrindo aqui. Deixa eu ligar o farol, Guerreiros. Vai lá. Vira aí? A tampa se abrindo. Olha aí. Viu? Então, quando a tampa traseira da caminhonete acontecer esse tipo de situação aí, não abre nem para frente, nem para trás, não sai, não vem? Se você tiver um aparelho como esse aqui, esse aparelho é muito bom porque ele é completo até para essas partes. Aí você vai e destrava ela. Eu fechei de novo, Alex. Abriu já? Vai lá, Guerreiros. Já abriu, ó. Beleza? Agora, Guerreiros, a gente tem que abrir, certo? Vai abrir aqui, ó. E ela não vem mais, ó. 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 Travou. Vamos abrir ela agora. Vamos acabar de abrir, certo? E aí, ver qual amortecedor está ruim. Certo? Tem dois. O ideal... Vamos lá. Vamos falar. Tem dois amortecedores ali em cada lado. O ideal é trocar os dois. Às vezes, trocando um, resolve. Vamos ver se vai dar um ou dois ali. E aí vocês vão acompanhar, beleza? E assim que chegar a peça, eu mostro para vocês a peça e o número original dela. Tranquilo? Olha, está aqui acabando de fazer o diagnóstico, ó. Olha lá. Acabando de fazer o diagnóstico. Netão, quilometragem, Netão. Quilometragem? É uma propriedade, né? É 60 mil, 66. Guerreiros, está com 66 mil, Guerreiros, mais ou menos. 66 mil, essa caminhonete. Essa aqui foi uma caminhonete que foi comprada recentemente com 47 mil, se eu não me engano. Ó, 2016. Essa aqui é 16, 17. Beleza? Então, ela foi comprada recentemente. Uns, quase, menos de 50 mil. Eu já estava com 66. Eu já estava com o comentário desse caminhonete, uma vez, não falei? De a cidade de 4, que foi baixada com baixo quilometragem aqui. 2016, então, é essa aí. E eles acharam uma prata também. Esse cliente aqui também achou uma prata. Está com o pai dele. Uma prata também de 16, 17 também. Também com quilometragem baixa. Beleza? Então, Guerreiros, vamos acabar de fazer o diagnóstico eletrônico. Basicamente, o que o Alex agora está vendo os códigos de falha. Está olhando tudo, fazendo aqui. Mas, se por acaso acontecer isso, com a sua tampa de SW4, a tampa, travar e não abrir mais, aí é preciso levar no local que tem o aparelho para fazer a abertura da tampa. E agora sim, a gente abrindo a tampa, a gente consegue fazer o reparo lá, que é trocar os amortecedores. Que é esses dois aqui, já mostrei. Aqui ele aí, esse aqui. Essa peça aí, esse tubo no meio da tela aí. Se não, Guerreiros, a pessoa, a gente tem que desmontar esses bancos aqui, tudo, para chegar lá, para abrir por dentro. Imagina. Mais chique show, beleza? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui no diagnóstico, daqui a pouco a gente parte para mostrar para vocês os amortecedores. E eles, ó, seguindo o diagnóstico, olha o Alex mexendo ali, ó. Está vendo? Pelo aparelho, ele está movimentando a tampa ali, fazendo a checagem, certo? Analisando tudo que está acontecendo com a tampa. Olha lá. Fazendo o famoso diagnóstico da tampa aqui. Ó, está vendo? Lá pela parede, ela abre e fecha, fazendo aqueles testes operacionais da tampa. Beleza? É isso aí, esse aí é o Billy Neg, pai da Biela, olha só. Sensacional, né, Guerreiros? Sensacional. Guerreiros, e essa troca de amortecedor da tampa aqui está desafiadora agora, hein? Olha o que nós descobrimos. Esse lado aqui travou o amortecedor, certo? Travando. O lado de lá ficou forçando para fechar e abrir. Olha a diferença aqui, ó. Ó. Está vendo? Olha lá a altura que está do outro lado. Vocês conseguem ver? Eu vou esticar o pescoço do pedestal aqui e vocês vão ver. Olha, presta atenção aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui está por cima do teto, está vendo? Ó meu dedo aqui, ó. Ó, esse lado aqui está por cima do teto. Ó o outro lado lá que está certo, ó. Está vendo? Alinhadinho. Olha aqui, empurra um pouquinho aí. Guerreiros, deixa eu tentar. Ô, Diogão, vem aqui, Diogão. Puxa, puxa a tampa ali, cuidado com o ferro ali. Só puxa ela, só para mostrar aqui onde pega. Olha aqui, está pegando aqui, ó. Ó. É, puxa para cima. Olha lá, pegou no teto, está vendo? E o motorzinho forçou, ó. Pegou no teto, levando mais um pouquinho. Olha lá, levanta, pode levantar. Ó, pegou aqui no teto aqui, ó. E desse lado não pega, olha lá. Então, até a dobradiça aqui empenou desse lado. Por causa do amortidor. Travado. Vamos tirar fora aqui, o bilho já está desmontando aqui. Vamos tirar a tampa ali, para chegar na dobradiça ali, para na vez desempenar ela. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Olhem isso aqui. Chegou a peça. Um amortecedor. Um amortecedor. Unit AC Powerback The Shore. 68, vou falar inglês, hein? 68, 92, 0, 71050. Made in Japan. Agora vocês viram aí que eu falo inglês, hein? Vocês viram aí que eu falo inglês, hein? O que foi, Cleitão? O que foi, Cleitão? O que você está rindo, Cleitão? Vocês viram aí, Guilherme? Então está aqui, a peça original está aqui, certo? Mas, Guilherme, vocês viram lá que eu mostrei agora a tampa torta, não viu? Olha o defeito aqui, olha aí. Entortou a dobradiça, meu amigo. Olha só, tanto que está torta aí. Vou providenciar uma nova. E aí, na nova, vocês vão ver a diferença do defeito aqui. Vamos torcer que é só a dobradiça. Coloca uma nova e já alinha a tampa. Senão, tem que levar na funilaria. Beleza, guerreiros? Então, daqui a pouco, a gente monta o amortecedor. Olha ele aí. Eu não vou tirar agora, não. Como eu já expliquei em alguns vídeos. Você só tira da embalagem na hora, no momento da instalação. Quando for instalar, a gente olha. Olha lá, o Billy agarrado na orelha. Desmontando tudo ali, guerreiros. Pode tocar o amortecedor. Tem que desmontar tudo, meu amigo. Olha aí, guerreiros. Olha o capricho do Billy. Olha isso. Colocou aqui as topinhas para não arranhar. Tirou essa dobradiça aqui. Está apoiada ali no estrupício. E olha aqui, guerreiros. Desmontou tudo aqui. Para tirar o amortecedor. Está vendo? Por quê? Porque o amortecedor, ele tem um chicote. Olha o amortecedor aqui. Está vendo? Já testamos aí. O Billy falou o seguinte. Se der certo, vamos abrir ele e fazer um vídeo por dentro da peça. Você quer um vídeo desse aqui, guerreiros? Por dentro da peça? Mostrando como é que funciona certinho? Então, escreve nos comentários aí, beleza? Está esperando chegar o outro amortecedor e a dobradiça agora para trocar. Beleza? Mas aqui eu queria mostrar para vocês aqui a mão de obra para chegar lá, guerreiros. Olha só. Desmontou toda essa... O portal aqui, olha. Está vendo os acabamentos? Soltou o forro do teto. Tudo. Olha aí. Que mão de obra, hein, guerreiros? E ainda bem que a gente consegue abrir com o aparelho, hein? Se não, já precisou você fazer tudo isso aqui com a porta fechada por dentro, se ela não consegue abrir com o aparelho. Meu Deus do céu, hein? Muito bem, senhoras e senhores. As peças. Chegou mais um amortecedor aqui, ó. Meia oito. Não. É em inglês, né? Six, eight, nine, one, zero. Seven, one, zero, zero, five, zero. Made in Japan. Olha que interessante, ó. Toyota Motor Corporation Made in Japan. A dobradiça... Fala a verdade, guerreiros. A Toyota é fera, né, velho? Toyota é fera, né, cara? Olha aí. Dobradiça. Toyota, Toyota da Argentina Made in, não tá escrito, é de Argentina, beleza? Wind AC Back Door. Six, eight, eight, one, zero. Zero, K. One, five, zero. Mas tem esse estilo de falar em inglês? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Cleitão, Cleitão, fala comigo, Cleitão. Meu Deus do céu, né? Então, guerreiros, tá aqui, ó. O outro amortecedor... Ele é... Vamos ver o número dele. Vamos conferir o número aqui, deixa eu ver. Minha, seis, seis, oito, novecentos e vinte. Sessenta e oito, novecentos e dez. Tem lado, tá, guerreiros? Tem lado. Então, quando for trocar, troca o lado certinho. Filho, pode agarrar na orelha ali e mandar a bala, beleza, guerreiros? Ah, deixa eu abrir aqui. Abre pra nós aqui. Deixa eu ver um... Deixa eu mostrar o empeno. Olha. Olha aí. Essa é a Maroc, hein? Ó. Tanto que empenou. Abre aquela ali. Você vai conseguir abrir esse aqui ou fechar a outra ali? Olha o tanto que empenou, guerreiros, ó. Essa aqui tá bem rente aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Bem rente aqui, ó. A dobradiça. Olha essa aqui, o tanto que saiu pra cima. Vocês estão vendo? Até a altura. Olha aí, até a altura, guerreiros. Olha só. Tá vendo, ó? Aqui o êmbolo do pino. Olha só. Se eu da posição... Olha aqui, hashtag. Vocês viram que eles deram menos solda aqui agora? Eu vi, hein? Aí já deve ser pra esse aqui mesmo. Pra não empenar a lata do carro. Uhum. Tá vendo aqui, guerreiros? Olha o tanto que empenou, guerreiros. O êmbolo fica rente a pedra aqui, ó. Tá vendo, ó? E aqui em cima subiu totalmente, ó. Ó. Subiu totalmente. Tá vendo a diferença? Agora vamos tirar o chapéu, né, Alex? A Toyota T, as peças, tudo que precisa fazer o serviço, tem? Pós-venda é pós-venda, meu filho. Beleza, guerreiros? Então tá aí, ó. Vocês entenderam aqui a diferença certinho aqui do... Ó, de costas fica melhor pra entender, ó. Você vira assim, ó. Você vira as duas, ó. Ó aqui, ó. Pronto, ó. As duas viradas, ó. As duas viradas certinho, na posição, ó. Ó o tanto que essa aqui subiu, ó. Ó, aqui tá rente. Ó o tanto que essa aqui subiu. Por isso tá desalinhando a tampa daquele jeito. Vamos fazer aqui, guerreiros, agora o serviço aqui. Vamos trocar aqui. A caminhonete passou pra cá, guerreiros, que precisou da vaga lá do elevador. Chegou aquela caminhonete, chegou essa caminhonete, chegou esse palio. Chegou aquela maró que tá lá no alinhador agora. Enfim, a gente tinha que tirar do meio aqui. Mas vamos lá, agarrados na orelha, hein. Muito bem, guerreiros. Olha aí, dobradiça nova no lugar. Dá uma olhada. Olha a tampa. Beleza? Levanta a libide, vai lá. Olha aí. Olha aqui, bate de novo. Olha aí, guerreiros. Vai lá, olha lá. Pronto, pega aqui, lembra? Vai, levanta. Pronto. Vem, guerreiros. É isso aí, ó. Olha a desmontada na tampa traseira. Pra fazer o serviço. Olha aí. Agora vamos montar tudo. E ele mesmo, agarrado na orelha. Filho de Dona Maria, pai da biela. Muito bem, senhoras e senhores. Tampa traseira montada, o mecanismo da tampa. Não os acabamentos. Vamos ver se vai dar certo. Vai lá, Billy. Abre-te, sésamo. Esse é o flash neg, guerreiros. Olha lá. Pura capacidade. Sensacional, guerreiros. Olha aí, guerreiros. Ó, fechando. Vamos lá. Fechando. Ó. Sensacional, guerreiros. Beleza? Então vocês viram aí. Se essa tampa traseira emperrar, troca o mais rápido possível, senão entorta as dobradiças, beleza? Teve que trocar uma e a outra a gente tirou fora e deu pra desempenar. A outra entortou um pouquinho. Aí a gente conseguiu desempenar. Certo? Mas senão tem que ficar as duas dobradiças e os dois amortecedores. Beleza? Como eu prometi, vamos guardar os velhos e vamos fazer um por dentro da peça com os amortecedores aí. Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Sensacional. Chique show de bola. E estão aproveitando e fazendo a revisão da caminete também já. Ó. Protocolo AG. Não para, guerreiros. Olha aí. Limpeza do filtro de ar, do filtro de combustível, filtro de ar. Estamos mexendo aqui. Vai colocar ali pra lubrificar. E aqui ele mesmo. Garrado na orelha. O Billy. Olha aí. Esse menino é de ouro. Aí, guerreiros. Agora que montou certinho. Vamos fazer o quê? Agora vamos acabar de... Agora que tá funcionando, ó. Com o aparelho, ó. Com o controle. Beleza? Com o controle. Vocês viram que ela não... Na abertura do vídeo não abriu o controle. Agora vamos montar o bicho. Beleza, guerreiros? Ó. Você pega aqui, ó. Tem aqui, ó. Chicote. Entra aqui dentro, ó. Vem parar aqui. Tem que soltar. O de lá. Enfim. A dobradiça faz soltar ela. Tem que tirar o forro que o parafuso tá aqui embaixo, ó. Entendeu? Então tá aí, guerreiros, ó. Sensacional, né? Nota 10, Billy. Nota 10, Jashneg. Olha, Feridinho, pra você, vou resumir com uma palavra. Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Está a caminhonete pronta aí, ó. Esse W4 fechadinha, prontinha. Abre lá pra nós. Diogão vai testar aqui, olha lá. Vai lá, Diogão. Montada. Olha aí, guerreiros. Aí o cliente acabou de comentar que a gente mostrou pra ele aqui agora. Estamos chegando a caminhonete. Ele falou, ó. Não tava abrindo no alarme. Só lá dentro. Certo? E aqui, ó. Vamos fechar por aqui, ó. Fecha por aqui também, ó. Olha lá. E aí ela vai baixar e vai fazer clique. Vamos acompanhar? Ah lá. Show de bola, hein? Beleza, guerreiros? Mais um vídeo do BDA terminado com sucesso. Mais um serviço sensacional. Gostou, né? Esse ficou top, né? Vamos ver se a gente faz aquele por dentro da festa com os amortecedores velhos. Beleza? Esse vocês vão querer ver, não é isso? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri